Hoje dia 8 de março, eu não poderia deixar de vir aqui, né? Dar um abraço a todas as mulheres, tanto aqui da plataforma do YouTube quanto lá do meu Instagram, do Facebook, as mulheres da minha vida, da minha cidade, do meu bairro as mulheres desse mundão lindo de meu Deus e hoje eu vim falar pra você Então assim, é muito gostoso, é muito lindo a gente ter um dia só nosso em que, assim, um dia pra nossa homenagem, pra gente ganhar mimos, mensagens, né? E assim, um monte de coisa, né? Aqueles cartõezinhos Mas o que a gente não deve esquecer, o que a gente deve lembrar também as pessoas que nós gostamos é de carinho, é de respeito, é de palavras e atitudes bonitas não só no dia 8 de março, mas todos os dias da nossa vida, né? Então hoje eu quero parabenizar, parabéns a todas as mulheres guerreiras que saem de casa às 6 da manhã e voltam só às 9 da noite Parabéns a todas que cuidam dos seus lares A todas as mães solteiras que dão conta do seu trabalho dos seus filhos, da casa, da beleza e de um monte de outras coisas Parabéns a todas as vaidosas e parabéns também àquelas que não ligam pra vaidade Parabéns a todas as solteiras, casadas, separadas, enroladas, as doidinhas e as quietinhas também Parabéns a todas que malham todo dia E também pra aquelas assim como eu que não nos encaixamos nessa vida fitness, na verdade, minha filha Ai meu Deus do céu, parabéns as que lutam todos os dias Por um mundo melhor, por uma vida mais justa, mais digna e por maiores reconhecimentos Né? Porque é isso, nós temos que ser reconhecidas Então pra você mulher, quero te dizer, vocês são demais É isso mesmo E parabéns pelo nosso dia, né? Nós merecemos porque realmente nós somos um bando de maravilhosas Feliz Dia Internacional da Mulher pra você Feliz Dia Internacional da Mulher